O ricos e preservados do litoral sul de Pernambuco é a praia dos... Deus que sabe, né, mãe? Que começa no Rio Formoso. Do outro lado da parede dos resíduos de corais, ainda em cadernos, uma das praias visadas para o projeto de apreação das reservas de proteção ambiental. Quando são obedecidas normas com proibição da pesca nos lugares mais rasos, o peixe se reproduz em segurança e o fundo do mar fica assim, como um cenário total da nação. O recanto mais conhecido do carisma do vestido é coro de galinhas. Foi, foi também. Quando a tia do seu pai escreveu, aí manda a sua foto, escreveu pra mim, tadinho. Ele falou assim, ah, mãe da tia, eu queria esconder a carta dela, a senhora escreveu ali, eu peguei esconder a carta dela, eu peguei esconder a carta dela. Seu pai, eu queria mostrar aí, seu pai, manda a ver dele, que esse foi o Carabinete, que existe aqui. É mesmo? Eu podia esconder a carta dela, a tia já tem. Quem manda o meu pai? Ele manda, manda o seu pai. Ah, tá. Isso vai ficar bom. Mas o meu pai só tem um irmão, né, o tio Manoel, né, só. Só o meu. Olha, os universitários que moram longe de casa, não costumam ter dinheiro para investir em... Que calor, mano. Olha, tem duas filhas só. Só a Cristina, a Cristina e a... Você vai ver que boas ideias podem garantir conforto e bom gosto... E a Cristina deve estar uma mocinha já. Eu lembro dela quando ela tinha uns seis anos. A Cristina é uma moçona já, minha filha. A mulher já. É uma moçona já, minha filha, 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 minha filha. O que é isso?